Fala meus amigos guitarristas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou o Dan Caster e eu tô aqui de novo pra falar pra você hoje sobre um plugin da STL que tem um som matador e é super fácil de usar pra você que assim como eu não tem muito dinheiro pra ficar gastando com pedal, amplificador, né? E quer fazer uns vídeos com uma qualidade de som muito boa esse negócio aqui é pra você! Bom, como vocês puderam ver aqui nos exemplos que eu coloquei é muito legal esse plugin e antes da gente falar sobre ele faz um favor pra mim se inscreve no canal dá um like porque eu preciso saber se você que tá assistindo isso quer saber sobre isso então se você quer saber mais de macetes de gravação como mexer com plugins pra tirar um som bacana sem gastar uma nota preta com amplificador microfone, pedal, etc já que você quer fazer uns vídeos pro YouTube fazer uns covers, postar no seu Instagram quer ter um som bonito sem gastar muito então se inscreve dá o like, comenta aí porque assim eu vou ver a interação do vídeo vou saber que vocês gostam e vou fazer mais coisas sobre isso valeu? como vocês puderam ver nos exemplos esse plugin eu uso em quase todos os meus vídeos cara, quase todos mesmo eu tenho um monte de outros plugins aqui mas geralmente eu abro ele e eu fico muito feliz com o som dele ele é muito na cara você abre ele, já tem um somzão joga um delay joga um pouquinho de médio e já fica no som que eu quero um som muito bom que ele tem principalmente pra solo, pra distorção ele é um plugin voltado pra essa área não é um plugin pra você tirar muitos sons clean, vintage, etc ele é um som mais moderno um som pra você fazer os seus shreds que as pessoas chamam não sei fazer isso mas enfim esse é um plugin pra você solar pra você fazer umas bases pesadonas pra você fazer os seus vídeos pra você fazer os seus covers de música de anime de filme e solo de guitarra ele é muito sensitivo é muito fácil de usar então chega de falação vou mostrar aqui pra vocês como que funciona esse plugin aqui bem simples esse daqui é teoricamente um 5150 né da Pivay você tem 3 amplificadores nele o segundo eu acho que também é um 5150 de outra edição não me parece muito um Mesa Bug parece outro 5150 e o Ampli 3 é um Vox AC30 você também tem aqui três opções de cabe né de gabinete simulação de gabinete muito simples você também tem a opção de carregar aqui um IR externo um Impulse Response se você não sabe o que é Impulse Response eu posso fazer um vídeo só sobre isso e sobre como isso é muito bom na nossa vida a salvação do guitarrista pobre então comenta aí quero que você faça um vídeo sobre IR porque eu quero entender como é que funciona esse bagulho vamos lá meu som favorito desse plugin aqui cara sem sombra de dúvidas é o primeiro Amp basicamente o preset que já vem assim que você abre o plugin eu coloco um pouquinho mais de médio ele já tem um noise gate aqui também né bem útil eu vou gravar aqui e lá vamos nós esse daqui é o 5150 o amplificador 1 com o gabinete 1 só um pouquinho de médio que eu vou colocar aqui e acabou bem simples né esse daqui é o som que eu mais uso pra gravar as bases dos vídeos fácil fácil bom se você não sabe esse é um plugin assinatura do Andy James Andy James um guitarrista muito famoso aí na internet um cara absolutamente fantástico muito talentoso toca de tudo que é tipo de técnica com uma maestria absurda recentemente ele é o guitarrista do Five Fingers Death Punch né e ele tem esse plugin aqui em parceria com a STL que ele ajudou a desenvolver e é basicamente o som dele enlatado enlatado processado dentro desse plugin aqui né e tem alguns plugins já feitos por ele mesmo alguns presets já feitos por ele mesmo aqui vou demonstrar um deles que é esse daqui você abre aqui você vê os presets esse daqui é o Arrival Leadton é o tom de solo do Arrival provavelmente uma música dele que eu não conheço né vamos lá o noise gate ele deve ter colocado menos noise gate então você já tem o ruidinho backhand Você vê que esse preset tem um bastante pouco grave, né? E um médiozinho acentuado Vou aqui colocar o preset que eu gosto de usar Pra solar em todos os meus vídeos Que nada mais é do que esse default Que é assim que você abre Eu ainda deixo nessa mesma válvula aqui E tem simulações de válvula de power, né? Essas três aqui Os efeitos tem um lo-fi Temos um reverb Que não é muito utilizável pra solar Ele é muito, muito, muito longo É um reverb mais pra fazer ambiência de clean Daquelas bem exageradas Um delay bem na onda, um delay digital, né? Você tem aqui um tube screamerzinho Que eu tô ligando pra empurrar o drive Tem esse outro pedal aqui que é um preamp que ele usa Que eu particularmente não gosto muito E você tem a opção aqui de colocar na frente do amp Ou direto no power, né? Vamos fazer aqui uma demonstração Deste preset Esse daqui é o preset que eu mais uso pra fazer nos vídeos Eu adoro o som Desse amp Com delay E um tube screamerzinho E nada mais E olha como é que o som já vem prontinho, cara Eu não precisei fazer quase nada Dei um tiquinho de médio no amp Liguei o delay Botei o tempo que eu queria E é isso Bem legal, né? Os pontos negativos, cara É que ele não é assim tão versátil Ele é muito bom pra solo É muito bom pra distorção pesada Mas você quer uma pegada mais vintage De um ano 70, um ano 80 Aqueles amps bem A cara de Ed Van Halen Não vai ter muito com esse plugin aqui Esse plugin aqui é pra quem gosta De umas bases bem pesadas De uns sols bem gritantes Ele é muito bom pra responder frequências, né? De harmônicos, principalmente Eu uso bastante nos meus vídeos Então eu vou colocar aqui na descrição Os vídeos que eu estou usando esse plugin Pra você sentir, né? Com uma potência melhor Com uma capacidade melhor O som desse plugin Porque aqui eu tô só falando rápido pra vocês E mostrando um pouco das funções dele Bom, é isso Qual é a vantagem de você usar um plugin como esse? Cara Simplesmente que você consegue Algumas coisas Principalmente os sons pra solo Com mais distorção Você consegue isso daqui Com muita qualidade Gastando um pouco, cara Isso daqui custa o preço de um pedal Um pedal Pra você ter um som decente Você tem que ter um bom pedal Um bom amplificador Bons efeitos, né? Um pedal não vai ser só distorção E tá bom, você ainda vai comprar um delay Um reverb Um Tube Screamer Você tem que ter um bom amplificador Um bom microfone Vai ter que ter uma interface bacana Tudo pra tirar o melhor Que o analógico pode te oferecer Mas se você não tem essa grana toda Já tem uma interfacezinha Um notebook Vai nesse plugin E vai em outros plugins também Vou te mostrar alguns plugins Que são muito mais completos Do que esse daqui Principalmente pra modos vintage Pra modos clean, né? Que eu acho maravilhoso, cara E esse plugin aqui Eu uso ele bastante Por quê? Porque ele tem um som muito na cara Pra solo de high gain E quando eu quero solo de high gain Que é quase sempre pra fazer os covers Eu já vou logo nele E fico feliz Mas eu tenho aqui outros plugins Que são muito mais versáteis Com sons mais interessantes do que esse Então se você quiser Que eu mostre aqui pra você Se inscreve no canal E curte esse vídeo Porque assim eu vou saber Que você tá interessado nesse conteúdo Beleza? Então fica aí Pra mais dicas de vídeo Se inscreve no canal Mais uma vez eu estou te pedindo Até uma próxima Que eu vou trazer muito mais dicas de vídeo De como tirar um som bacana Pra cover Eu não sou ninguém, cara Mas eu sei pelo menos Tirar o mínimo de somzinho Possível Com o pouco dinheiro Que a gente pode ter Aqui Então Até uma próxima Valeu Tchau 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 Obrigado.